Notebooks e computadores Ultra. Você já conhece essa marca Ultra? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essa marca da Multilaser, é uma divisão da Multilaser e de notebooks custo-benefício. Mas antes de começar o vídeo eu peço pra que você se inscreva no canal, a gente acabou de chegar na marca de 100 inscritos, então pra fortalecer o canal e pra você receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo. Aqui tem até a linha inicial dos computadores Ultra, tem aquele all in on, tem notebooks, mas nesse vídeo eu vou falar mais, focar mais nos notebooks, no caso. Vamos pegar aqui alguns modelos, pegar esse primeiro modelo aqui que tá 2,300, que é um notebook bem bacana, bem bonitinho, vou mostrar pra vocês aqui, bem bonitão ele, assim ó. É interessante dos notebooks da Ultra, que essa divisão antes era só pra empresas, agora que a Multilaser, a Ultra, liberou pro público em geral. São máquinas bem bonitas, elas são bem finas, ela já vem com um botãozinho Netflix aqui pra quem gosta de consumir streaming, né? Eu acho que é desnecessário esse botãozinho, que mais tem, né? Também tem essa parte de baixo aqui com os números, aqui o trackpad ele forma os números. São notebooks bem finos, ele dura de 4 a 5 horas a bateria, né? Pra uso leve, né? Pra assistir filmes, essas coisas, mas ele é bem bonito. Ó que legal, que interessante, ó. O HD, ele tem essa parte fácil pra você fazer a substituição, apesar que hoje em dia a gente não usa mais HDs, né? A gente usa mais SSD em notebooks, notebooks, mas como eu disse, né? É um notebook custo-benefício, é pra quem quer navegar na internet, acessar um Word. Ó, deixa eu ver se esse aqui é o Celeron. Ah, esse aqui tá usando o Pentium, até o Pentium. Então esse aqui realmente é pra uso bem básico mesmo, assim. Pra quem quer navegar na internet, uma Netflix, e não abrir muitas abas, é bem básico mesmo. Olha, é um notebook bonito. Vamos ver as configurações dele aqui, ó. Tem aquela teclinha da Netflix, que ele fala aqui, né? Deixa eu ver mais o que ele fala. Interessante. Aqui não mostra muito as especificações aqui, ó. Então ele tem uma placa gráfica Intel, ele não fala qual que é a placa, ele vem com 4 GB de memória. O ideal seria 8, tá? Pra você usar o Windows, o ideal é 8. Então, tem que ver certinho se... Pra você não tem problema demorar um pouquinho mais pra carregar as coisas, tal. Ele vem com 120 GB de RAM, esse é um notebook básico, né? Ele tem outros modelos mais potentes. 14 polegadas, então tamanho bom pra assistir uma televisão, pra assistir um Netflix. Pra assistir uma televisão não, né? Pra assistir um filme, pra assistir uma série. Deixa eu ver aqui. Ele não vem com um disco de drive, né? Ninguém usa mais essas coisas. Vamos pegar esse aqui, que é um pouquinho mais caro aqui, ó. Vamos ver esse modelinho aqui, que é um pouquinho mais caro. Vamos ver o que ele tem aqui, ó. É bem bonito também, né? Ele é prata, tem bordas finas aqui, não muito finas que nem os Avels, mas tem uma bordinha bem razoável aqui, né? Já vem com teclado numérico, o que é bem interessante. Pra quem é contador, por exemplo, sim, é importante você ter um teclado numérico, né? Talvez pra um contador, ou uma pessoa que usa uma máquina pra Word, pra Excel, assim, vale bem a pena, ó. As teclas bonitas, bem separadas. Também vem a tecla Netflix, e já tem um teclado numérico. Nossa, eu acho muito prático quando tem um teclado numérico. E o som fica pra cima, né? A maioria dos notebooks aqui no Brasil, as caixinhas do som ficam pra baixo, embaixo do notebook, então que atrapalha um pouco o áudio, né? É bem bonito ele, assim. O trackpad é bem grande, olha o tamanho do trackpad, bem grandão mesmo. Ocupou um espaço bem bacana aqui. Deixa eu ver aqui mais que tem aqui as fotos. Atrás não tem aquela, a logo da Ultra. É legal que você pode pôr um desenho aqui, você pode pôr um adesivo se você quiser, fica bem bonito. Só faz geralmente em Mac, mas dá pra você colocar também nesse daqui. Fica bem legal. Pra você dar pro teu filho estudar, fazer alguns trabalhos de escola, tá perfeito. Ele tem também entrada HDMI também aqui, ó. Tem essa entradinha aqui, que eu acredito que seja mini USB, alguma coisa assim, um micro USB. Tem a USB 3.0 aqui e o carro de entradinha de energia. Vamos ver aqui do outro lado o que tem. Tem um cartão micro SD, o fone P3, né? Que é fone e microfone. Aqui tá dizendo que é só fone de ouvido, não é microfone, não. E também tem aqui a 3.0 e o RJ45, o cabo de rede, que não tá vindo nenhum, alguns notebooks hoje em dia já estão tirando, né? E o legal que ele vem, com essa portinha aqui, que ela é meio compacta, né? Que é bem bacana, assim. Quando você coloca o cabo, ela estica, então não fica aquele buracão enorme que veio, né? Ele é um notebook bem fino, bem prático, pra você levar pra qualquer lugar, né? O que ele vem aqui das configurações? Ó, esse aqui já vem com 8 GB de RAM. Esse aqui já tá bacanoso mesmo. A tela Full HD, esse aqui já é mais recomendado mesmo. Já consigo recomendar esse aqui pra maioria das pessoas. Já vem com a plaquinha de vídeo aqui, a Intel Graphics 6100, 8 GB de RAM, que é o ideal pra maioria das pessoas. o Intel Core i5. Deixa eu ver qual que é esse i5 aqui. Aqui ele não tá falando qual que é o modelo do i5. Deixa eu ver se eu acho mais pra baixo. Então, é uma máquina bem legal, mas eu vi em alguns comentários em alguns outros lugares que esse i5 é de uma versão 5, né? 5 ou 6. Então, ele é uma versão um pouquinho interior. Mas é melhor usar o i5 de uma versão anterior do que usar Celeron ou esses outros processadores que são mais lentos, né? O i5 é um processador excelente, excelente mesmo. A tela já é Full HD. Também o trackpad é... Ah, tem aqui, ó. O touchpad inteligente que ele fala aqui. 480 GB de SSD, se não me engano. Deixa eu ver se aqui é SSD mesmo. É SSD, então é bem rápido. Esse notebook vai ser bem legal mesmo, ó. Uma máquina excelente pra maioria das pessoas, esse notebook. É um notebook do custo-benefício, apesar que esse preço aqui não tá num preço de promoção, né? Não tá um preço muito baixo, mas eu acredito que se você pesquisar em outros lugares, pegar uma promoção, você consegue achar um preço menor. Mas é um notebook bem legal esse aqui, tá? Um notebook bem bacaninha mesmo. Aqui tem outros modelos também, ó. Esse preto aqui, ele tá bem bonito. Esse preto aqui é igual esse daqui, acredito que... Deixa eu ver se tem alguma diferença. Esse aqui vem com 500 GB de RAM. Já é HD normal, aquele da HD antigo, né? Vamos ver esse daqui, ó. Aqui tem o Core i3. Esse aqui também é bem interessante, esse aqui, ó. Vem com Core i3. 120 GB de SSD. O SSD, ele faz uma diferença absurda, absurda. Ele é umas 10 vezes mais rápido. Mesmo um SSD mais simples, ele é muito mais rápido que um HD. Então, quando você clica em ligar, ele vai ligar super rápido. Vale bem a pena mesmo você ter um SSD na tua máquina. Esse aqui já veio com 4 GB de RAM. Já não é tão legal assim os 4 GB. Mas você pode colocar mais uns 4 GB ali de memória e tal. Você pode comprar separado. Porque vale bem a pena mesmo. Ó, ele fala do Tecpad inteligente, que você... Ele vira números aqui, né? Que esse aqui não tem o teclado numérico. Esse aqui é um pouquinho menor, né? Que tem ela de 14 polegadas. E não tem o teclado numérico. Mas vale muito a pena mesmo você colocar mais 4 GB, tá? Vale bastante a pena. Tem que ver nas especificações se ele usa o processador, o i5 ou, no caso, esse aqui, o i3 mais antigo. Tem que ver certinho pra colocar memórias de DDR3, né? Ou DDR4. A que a gente usa normalmente agora é DDR4. Mas se for um processador mais antigo, vai ser DDR3, tá? Ó, aqui ele fala que tem a tecla da BNT. Já vem com a tecla Netflix, que é uma tecla meio controversa, né? Alguns gostam, alguns não gostam. É bem, bem, bem legal, assim. Só o que eu não gostei mesmo aqui desse notebook foi os 4 GB de memória. A tela é Full HD, que é ótimo. Muito bom mesmo pra você assistir uma série, um filme. Vale bem a pena. Até vai trabalhar mesmo. Quando você trabalha com uma tela Full HD, você ganha mais espaço na tela, né? Então, você consegue trabalhar com mais coisas. Ao mesmo tempo, você pode dividir a tela melhor. Agora, com a tela HD, eu não consigo recomendar a tela HD porque realmente você perde bastante espaço ali na máquina, tá? Os íquitos ficam grandes, não fica tão legal. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa marca Ultra, né? Que é uma marca que não é todo mundo que conhece. São notebooks de custo-benefício. Quem quer um notebook um pouco mais barato, né? Aqui, esses valores aqui, você com certeza encontra valores mais baixos, pegar uma promoção e tal. Mas, pode ser que também mude os valores, né? Na época que você esteja assistindo, né? Pode ser que hoje eu estou gravando esses valores, mas daqui uma semana, um mês, os valores estejam diferentes. Então, não leva muito em conta os valores, né? Leva em conta o que eu falei do notebook. São notebooks bem interessantes pra quem quer uma máquina mais simples, pra trabalhar, pra estudar. Principalmente esse daqui, ó. Esse Ultra aqui está muito legal mesmo. Pelas configurações dele aqui, é muito bacana mesmo. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.